Vamos para aquele momento bem legal? Figuras dos Arcos de hoje. Hoje, Figuras dos Arcos deu um rolê pelo terminal do Itaú. A Tami foi conhecer aquelas histórias, né? De quem circula, então, neste caso, pela Zona Sul hoje. Confere aí, porque, como sempre, é diversão garantida, aquela participação carinhosa do público para trazer aquela leveza boa no nosso dia. Vamos ver. Dorme, filhinho do coração, não tenha medo de papão. Oi, Tami, acorda. Eita, lasqueira. Chegamos no terminal do Itaú. E o negócio é o seguinte, gente. Eu quero descobrir se aqui no terminal do Itaú tem Figuras dos Arcos. Ué, cadê o cinegrafista? Será que chegou agora a vez dele ficar dormindo? Opa, menino, vamos! Vai começar o Figuras dos Arcos. Tô indo aqui ajudar... Opa, opa, vamos tirar o condicionamento. Como é que é teu nome? Maria. Maria, tudo bem, Maria. Tudo bem. Vamos lá. Graças a Deus, tudo bem. Você tá saindo do terminal. Eu quero saber se você usa os arcãos aí direto. Uh, se uso. Acabei de descer um, que veio de São Francisco do Sul. E agora descer aqui no terminal do Itaú. Vou dar uma voltinha, visitar os entes queridos. Daqui a pouco vou pegar os arcãos aí pro Paranaguamirim. Eita, que rolê. Estou muito feliz. Que coisa boa. Eu sempre assisto NTV Recórdia. Que bom, a gente fica feliz com isso, Maria. Oi, então? Maria, eu vi que você tá cheia de sacola. O que tem tanto aí nessas sacolas, Maria? O que tem na sacola é roupa só, que eu vou ficar hoje, amanhã e depois aqui na casa dos filhos. Eu já achei que tinha um presente. Aí eu ia levar um presente. Tá chegando o Natal, né, Maria? Tá, é verdade. Eu compro, eu vou comprar ali agora uma florzinha, né, pra subir, pra levar pro pessoal. Talvez amanhã eu já volto pra ser o Chico. Maria, eu acho que eu vou te convidar pra visitar a minha casa, porque eu adorei. Você vai fazer a visita e leva presente, Maria? Levo. Eu adoro dar presente. Eu sou a Maria da Luz Silveira. E sou uma figura do Zarco. Como é que é teu nome? Davi. Davi, você é daqui de Joinville? Não. Não? Você é de onde? Sou de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Ô, Davi, faz tempo que você mora aqui em Joinville? Sete anos. Então, você já sabe que o pessoal chama o ônibus de Zarco. Sim. Sabe por que não? Sim, por causa do ônibus. Ele tem um motivo especial. Conheci o seu José uns dias atrás. E o seu José é morador de Joinville. E ele me contou que se chama Zarco por causa de uma tinta. É. É uma tinta preparatória que tem essa cor aqui do nosso ônibus. Legal. Bem louco. Uma vez eu cedi um lugar pra uma idosa, né? Pedindo pra ela sentar. Sim. E ela falou que não era idosa. E aí, como é que nós fizemos, né? É. E aí eu fiquei de pé e ela também. Aí outra pessoa sentou. Justo? Então, se você não vai sentar, ela não sentou. Alguém tinha que sentar. Agora pergunto que não foi aquela outra pessoa que sentou era idosa. Não. Sou Davi Custódio e sou figura do Zarco. O senhor quer ajuda pra carregar esses trens e tudo? Por favor, Thalina. Eu te ajudo daqui, vamos lá. Eu te ajudo e nós já sentamos, já conversamos. Depois... Já que pegaram a surpresa, né? Vamos lá. Entender. Ai, meu Deus. Entender. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ó, segura o microfone, eu segura a banana. Seu Cleus, vou fingir que nada aconteceu, né? Sou quietão, né? Eu paro, sento e não olho pra ninguém. Sigo na minha. Você já é diferente de uma outra colega que eu encontrei aí em um outro de figuras do Zarco, que ela falou que ela ficava cuidando das conversas no WhatsApp dos outros. Ô, Vilma, você é daquela que fica de pé enquanto o pessoal tá mexendo no celular, fica assim, ó, olhando? Ah, então, né? Faz parte da fofoca, né? Eu sou o Cleuso, eu sou uma figura do Zarco. Gostei do teu boné, cara. Parece bem um que eu tenho lá em casa. Eu sei que é um da FDM. Aí, viu? Tá, vamos lá, então. Você foi professor, Antônio. Conta pra mim qual é a memória que você tem do teu melhor aluno. Um aluno, assim, que você fala, cara, esse aluno foi meu orgulho. O que ele fez pra ti que você lembra, assim, dele? É mais ou menos, assim, um santo, um pequeno, até que eu dou aula pro... Naquele, no meu tempo. Você é uma criança pra mim. A idade da minha filha. Mas no meu tempo, sabe? O tempo que rodava, passava, hoje não tem mais isso. Sim. Então, naquele tempo, era puxada a coisa. E esse menino, ele era um menino rebelde. Daí, algum dia, a diretora disse pra mim, Sou Tony, esse menino vai sentar contigo lá na carteira, só que eu dou jeito nele. E aí, seu Antônio? E eu coloquei ele sentado no meu lado. E do malzinho que ele era, ele tornou-se o melhor aluno. Que todo mundo tira nota boa. Eu sou o Antônio, sou a figura do Zé. Como é que é teu nome? 10 e meia veio antes, vou pegar lá. Eu gosto do frio. Daquele clima é gostoso? Olha, hoje, por exemplo, hoje tá bom. Qual que é o teu... Assim, fresquinho. Uuuh, que gelado! É, fresquinho, né? Gostosinho, dá pra usar um casaquinho se precisar. Uma bermuda. Exato. Isso aí é meio à vontade, né? Exatamente. É tão bom. O que que tu gosta mais, assim, do inverno? Eu sou apaixonada por fogão de lenha. Não, mas eu, aqui em Joinville, não... Eu, lá no Paraná, sim. Lá, o fogão de lenha era tranquilo. Mas aqui, não. Aqui, não. Corta, porque eu não paro de falar. Ixi, vai enxergar teu ônibus, teu saco também, né? Olha, eu tô de ônibus, mas ele vem de lá. Eu vou lá no Alba de Margarcia. Ih, tá perto, tá quase. Já esteve lá, Margarcia? Já. Eu vou almoçar lá no restaurante. Ah, que coisa boa, acho que eu vou junto contigo. Vamos lá fazer, vamos gravar lá. Vamos, vamos gravar lá. Então, vamos. Três e meio, ó. O outro vai bem na frente. Mas bota a parte mais bonita, né? Não, toda, né? A parte feia você corta. Você é maravilhosa. Você corta. Miau brinque. Fazendo gracinhas comigo? Vai cortar só eu, então. Vai deixar só tudo. Ah, gostei de ver. Agora faça uma foto bem bonita. Peraí, deixa eu fazer pose. Peraí, calma, deixa eu arrumar meus cílios. Ai, deixa eu arrumar meu brancinho. Aí, ó. Tá bom? Faça uma foto da gente, tá? Tá bom? Ô, Rose, olha ali na câmera e fala assim. Eu sou a Rose e eu sou uma figura dos arcos. Como é que é? Como é que é? Eu sou a Rose e eu sou uma figura dos arcos. Dos arcos? Como é que é? Eu sou a Rose e eu sou uma figura dos arcos. Corta. Tô aqui conferindo o horário de saída do meu zarco, porque eu tô indo pro centro. Ou talvez eu posso ir pro Pirabeiraba. Não sei. Vou decidir qual é o próximo terminal. E aí a gente conta pra vocês nas redes sociais também, tá? Arroba NDTV Joinville. Beijo. Até a próxima. Que os arcos de agora já chegou. Vocês ficam vendo as vergonhas que eu passo. Beijo, Tami. Todo mundo aguarda esse momento. Segundas-feiras aqui no Balanço Geral é o Figuras dos Arcos. Lembrando sempre como ela disse. Tá lá no nosso Instagram depois, NDTV Joinville. No nosso portal também no ND+. Tem gente que diz, olha, já fiquei famoso ou famosa depois que eu apareci no Figuras dos Arcos. E sempre agradecer, né? A cada um que tira do seu tempinho, bate aquele papo ali com a Tami pra trazer histórias, pra gente ter um pouco de diversão, de leveza no dia. É muito legal. A gente adora.